A maioria das ruas do quilômetro 3 é de chão batido, em estado ruim de conservação ou de calçamento irregular, com muitos buracos. Com a reconfiguração dos bairros da cidade em 2006, o quilômetro 3 passou a abrangeira Vila Bilibil, localizada à direita da BR-158, no sentido de quem vai para Itaara. É lá que temos um dos muitos exemplos do que é prioridade no bairro, o calçamento. A rua Marconi Mussoi é o único acesso para as dezenas de famílias que moram na vila. Mas mesmo sendo uma área regular, há muitos anos as máquinas da prefeitura não aparecem para fazer reparos, segundo os moradores. Parte da rua Marconi Mussoi é de calçamento irregular, com trechos bastante deteriorados, e outra parte é de chão batido, que somados ao terreno íngreme, tornam extremamente difícil a subida até as moradias. Os moradores da Bilibil, que pagam IPTU como os outros nas demais vilas do bairro, pedem a manutenção das ruas. O quilômetro 3 não tem escolas municipais nem rede de esgoto. Também não tem praças nem áreas verdes. O quilômetro 3 não tem escolas municipais nem rede de esgoto.